Vamos lá. É um prazer receber o Paulo Brando hoje aqui com a gente. O Paulo é engenheiro florestal formado pela Exalc e depois ele fez o doutorado dele na Universidade da Flórida, mas desde a graduação o Paulo tem trabalhado com esses temas amazônicos, né? E o Paulo trabalhou por bastante tempo no IPAM, onde ele ainda continua desenvolvendo trabalhos e atualmente o Paulo é professor no Departamento de Earth System Science da Universidade da Califórnia, em Irvine, e ele recebeu dois prêmios. Sim, Paulo, você é muito... Profito! É, não, ele é tímido com essas coisas, mas ele é, além de ser uma pessoa excelente. Então, Paulo, muito obrigada pela tua presença aqui com a gente hoje. A palavra é sua. E eu, muito obrigado pelas palavras super gentis. Eu não tô vendo ninguém, não tô vendo vocês estão fazendo careta, vocês estão dormindo, nem os professores. Então, eu tô olhando pra minha tela, vou imaginar todo mundo aqui assim. Nossa, que interessante. Mas, de qualquer maneira, obrigado muito pelo convite, pela introdução. Eu adoro falar com alunos, interagir com alunos do Brasil. Sou professor também da Universidade do Estado do Mato Grosso, oriento alunos. A gente tem um PELD na Amazônia. Então, tenta manter essa vibração entre alunos de vários lugares interagindo pra aprender, desde o campo até da modelagem em diferentes lugares do mundo, na Alemanha, nos Estados Unidos. E é assim que a gente aprende, trocando conhecimento. Então, é super legal falar pela primeira vez, eu acho, com alunos da Unicamp aqui. Beleza. E é interessante que eu fiz graduação na Exalti. E eu falei, bom, mas fazia engenharia florestal, queria trabalhar com a Amazônia, trabalhei bastante com a Gisela Duriganda, fui trabalhar com o Ricardo Ribeiro Rodrigues, apoio da FAPESP. E, de repente, eu me vi no Canadá, numa bolsa sanduíche. E, quando eu fui pro Canadá, eu fiz estágio no departamento, no laboratório de ecologia tropical. Daí, lá de fora, você olha, você vê o tamanho da Amazônia. Eu falei, nossa, por que eu não fui pra Amazônia ainda? Era um sonho. E, no dia cheio de neve, eu lá trocando e-mail, mandei um e-mail pro Daniel Napster. E ele falou, vem, eu trabalhei no Seca Floresta, conheci a Simone, e minha vida mudou depois de conhecer a Simone. Mas vamos falar de fogo aqui nessa... Eu acho que, nessa aula, eu vou falar um pouquinho sobre bastante dos drivers, das forças motrizes, que estão mudando o regime de fogo na região. E eu acho que é interessante começar com uma história que, bom, acho que todos vocês, ou a maioria de vocês, ficou atenta em 2019, que teve essa tensão da mídia global. Todo mundo que eu conhecia, pelo menos, me perguntava sobre o fogo de 2019 na Amazônia. Porque a Amazônia estava em chamas, jornalistas ligando e falando, Mas quando a Amazônia vai acabar em cinco dias, em dez dias, com esse tanto de fogo que está acontecendo ou não? E eu acho que teve muita confusão nesse processo. O que está queimando? Quando está queimando? O tanto que está queimando? Por que está queimando? E eu acho que é uma trilha legal pra gente começar a entender o regime de fogo na Amazônia. E eu acho que chamou muita atenção, em parte, pelo dia que virou noite em São Paulo, às quatro da tarde. Mas foi um evento muito importante, né? Porque trouxe vários aspectos da conservação, da política, da ciência, todos juntos. E essa comunicação da ciência pra sociedade foi essencial nesse processo, eu acho, pra tentar resolver o problema. E teve uma diminuição na quantidade de fogo, eu diria, pela pressão da sociedade e diferentes grupos. E a gente pode conversar mais sobre isso depois. Agora, parte da confusão vem de uma coisa muito simples. A gente, o fogo, em diferentes locais do mundo, depende da fonte de ignição. Quem coloca o fósforo, então, sem churrasco, não tem churrasco sem alguém lá acendendo fogo. Depende do material combustível, né? Que, no nosso caso, do churrasco é o carvão. E daí tem que ter condições ambientais. Você não vai fazer o churrasco debaixo de chuva. São três elementos tão simples. Como a gente teve tanta confusão em 2019, ainda tem bastante confusão sobre o fogo na Amazônia. Eu acho que, principalmente, por virar, de certa maneira, um tema político, complica um pouco mais. Mas a ignição, no Cerrado tem um pouquinho, tem bastante ignição em alguns lugares, por raio. Então, é uma ignição, de certa maneira, natural. Na Amazônia, toda ignição, basicamente, depende de ações antrópicas, ações humanas. Então, é gente manejando a área, é gente colocando fogo acidental, é gente colocando fogo criminoso, de certa maneira. E o material combustível pode ser várias coisas também. Pode ser árvore caída ou pode ser árvore em pé. Pode ser a quantidade de folha que tem no chão ou pode ser diferentes galhos. E a condição ambiental é muito importante na Amazônia, né? A rainforest, a floresta que chove. Então, a gente tem uma condição muito úmida que não deixa o fogo, muitas vezes, penetrar, adentrar nessa grande floresta. Então, o primeiro ponto que eu queria fazer, que vocês prestassem atenção e lessem isso aqui, olha, há diferentes tipos de fogos na Amazônia. A gente fala de fogo na Amazônia, mas a gente está colocando um monte de coisa no mesmo sábado. E como assim a gente diferencia? Bom, o primeiro, né? Tem aquele fogo de desmatamento. Então, tem um fogo de desmatamento que normalmente chama de queimada. Então, ele derruba a floresta, deixa essa biomassa secar, todo esse monte de galho, folha. Normalmente, daí você tem uma conversão. O fogo, nesse caso, é a última queimada, é a última etapa do processo de desmatamento. Então, isso eu nem chamo muito de fogo. Na verdade, é um processo do desmatamento. Então, imagina o tanto de trator que teria que existir para tirar toda essa biomassa de uma floresta caída. Então, é uma técnica de manejo milenar que é utilizada até hoje para transferir biomassa, o carbono, do chão para a atmosfera. Então, daí você pode ter agricultura. E essa biomassa desaparece. Ela fica na atmosfera, boa parte, causando o aquecimento do planeta. E tem uma contribuição super importante para mudanças climáticas, para a saúde de pessoas e muitas outras coisas. Mas, eu queria só, assim, primeiro, fogo de desmatamento. Quando a gente olha do satélite, não consegue diferenciar, mas é um processo do desmatamento. Bom, segundo, tem muito fogo aqui, que queima de pasto e, em geral, manejo de áreas agrícolas e para a agricultura. Então, essa é super importante, como vocês sabem. Já devem ter visto, já devem ter ouvido falar. E daí tem o terceiro que eu trabalho muito mais e vou falar muito mais aqui. Que é o fogo que incende florestal. Que é floresta queimando. E, normalmente, não tem. Eu já vi, já presenciei um raio queimar uma árvore, começar ali uma queima daquela árvore e, no meio da chuva, esse fogo não vai para frente. Então, em centenas de anos, pode ser que tenha ali uma exceção, que o fogo seja gerado naturalmente, mas é que isso aí é uma exceção. Normalmente, o fogo ou escapa de uma área de limpeza agrícola ou de uma área de desmatamento e adentra a floresta. Agora, se a floresta vai queimar ou não, é outra história que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tem um outro tipo de fogo que é muito utilizado, que é também de corte e queima. Uma imagem no Xingu, a gente trabalha muito com isso. Em outras regiões, populações mais tradicionais, normalmente, que tem esse sistema de rotação de roças, que é super importante também em várias regiões da Amazônia. Bom, vamos falar dos últimos anos. Falei aí, tem vários tipos de fogo, de queimada, incêndio florestal. E quando a gente olha o satélite, é super difícil diferenciar, mas tem maneiras, hoje em dia, com sensorialmente remoto, com essas fotos que são tiradas do espaço, de diferenciar isso. A gente vê que, normalmente, tem bastante floresta queimando, principalmente próximo às bordas, na Amazônia, pelo menos brasileira. Tem também bastante fogo nessa parte de manejo de áreas agrícolas. Eu diria que maior parte de pastagem. E daí tem o fogo de desmatamento, que varia de ano a ano. Em 2019, passou de um terço esse foco de calor, ou pelo menos o que a gente via como fogo, do espaço, acontecendo por causa do desmatamento. Então, a gente cortando floresta, deixando secar e queimando, isso ocorreu em uma escala muito, muito, muito alta. Um exemplo de fogo de desmatamento, esse aqui, mais ou menos, que é uma seringa, mas vamos fingir que é uma floresta tropical, eu tirei essa foto um tempinho atrás. Mas são árvores colocadas em leiras e são queimadas para limpeza de áreas agrícolas. Então, esse processo, eu diria que é a última etapa do desmatamento da Amazônia. Tá bom? E por que eu estou falando isso? Porque a gente tem muito desmatamento, a gente tem muito fogo. Isso aqui é só uma imagem mostrando o mapa de quando o fogo, o desmatamento ocorreu nos últimos anos. E se eu colocasse o fogo aqui, é basicamente esse mesmo processo. Então, onde tem desmatamento, tem queimada para limpeza dessas áreas. Então, e onde essas queimadas ocorrem? Isso que é importante a gente saber. Onde está ocorrendo? Quais são os vetores que é responsável por essa queimada? E se a gente olhar para a Amazônia brasileira, ela não é uma só. Tem diferentes tipos de florestas, mas também diferentes categorias fundiárias. Então, a gente tem essas áreas públicas ou terras devolutas, quase 80 milhões de hectares. É uma área gigantesca aqui em laranja. E essa aqui, a gente costuma falar na inglês de no man's land. Ninguém sabe de quem é direito essa terra. E tem uma importância muito grande para a conservação. Tem muita floresta, só que tem bastante grilagem. Tem gente tentando roubar essa terra e usando fogo como uma ferramenta. Tem umas áreas grandes, mas não tão, sem formação legal, que provavelmente são terras devolutas também. Tem andar de conservação, terras indígenas. Aqui o Xingu, onde eu trabalho bastante. Áreas privadas e assentamentos rurais. São grandes classes que englobam maior parte do território da Amazônia. Então, quando a gente olha onde tem desmatamento, a distribuição fundiária, os focos de calor e o desmatamento, a gente pode ver que quem mais tem terra na Amazônia hoje em dia são territórios indígenas, que mais cobram território, comunidade de conservação. E isso aqui, junto com essas APAS, metade da Amazônia brasileira. E a gente tem bastante propriedade privada e assentamento rural. Eu esperaria que, se fogo seguisse essa distribuição fundiária, que a gente tivesse mais fogo em unidades de conservação e terra indígena. Mas a verdade é que boa parte dos focos de calor, pelo menos em 2019, tem uma variação de ano a ano, que eu não vou falar aqui, mas que em áreas privadas, propriedades privadas, a gente tem muito fogo. Então, em 2019, foi quase um terço. Então, enquanto essas áreas cobram quase 20% do território, quase 31% ou 30% dos focos de calor ocorreram lá. Junto com assentamentos rurais. Isso é mais de 50% dos focos de calor em 2019, com uma pequena variação. E se a gente olhar aqui, essas grandes extensões de terra na Amazônia foram responsáveis por uma fração muito pequena dos focos de calor. Isso é de se esperar, porque onde tem mais desmatamento, que são nessas áreas privadas, normalmente, um pouco em assentamento rural, e nas terras devolutas, onde tem mais focos de calor. Então, tem uma relação muito forte entre desmatamento e focos de calor, onde mais se desmata. E a relação de desmatamento tem uma relação muito forte com a distribuição fundiária. Então, essas três coisas são super relacionadas para a gente entender queimadas e desmatamento. A gente não pode parar e falar, olha, ah, queimou aqui, mas por que queimou? Incêndio florestal é queimada, é queimada o desmatamento, com a distribuição fundiária e por aí vai. Para a gente também poder resolver esse problema. Aqui, só uma outra maneira de mostrar isso, para fazer o ponto que não é só em propriedades privadas que a gente tem fogo, mas tem muito fogo também nessas áreas não destinadas ou terras devolutas, principalmente pelo desmatamento que ocorre. Esse é um ponto, né? A gente tem lá o desmatamento que ocorre, mudando bastante características básicas da região. Daí a gente tem também essas queimadas podendo facilitar que incêndios florestais ocorram. Então, esse é o segundo ponto que eu queria que vocês tivessem em mente. Então, a queimada pode ser como um fogo da Amazônia, mas a queimada, normalmente, também, para manejo, desmatamento, serve como uma ponte de ignição. Você lembra que a gente mostrou o triângulo? Para incêndios florestais. Eu adoro essa imagem aqui do New York Times, mostrando o fogo de desmatamento ocorrendo em uma área da Amazônia. E aqui, essa borda de floresta, essa aqui está bem bonitinha, normalmente ela é um pouco mais bagunçada, encarando esse grande desmatamento. E essa borda, normalmente, sofre bastante com o calor, como a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas é um processo super importante que tem ocorrido na Amazônia. Em 2019, é quase criar uma fogueira de um milhão de hectares. Então, é uma das maiores fogueiras do mundo. E a primeira vez que a Simone, não sei se ela estava lá, mas na Tanguru, a gente foi fazer um experimento de fogo, junto com o Daniel Knapp, a Dissa Kern, e a Jennifer Bouch, e a Anne, Paulo Montinho, enfim, a galera do IPAM, de outros institutos. Eu falei, nossa, a gente vai queimar essa floresta experimentalmente, um pedacinho, e a gente vai ficar famoso porque esse fogo vai fugir de controle, esse incêndio florestal, e vai queimar toda a região, e a gente vai preso, vai aparecer no Jornal Nacional. E daí, quando a gente colocou o fogo, o fogo, que eles brincam agora, que é o fogo brando, que ele solta muito calor, que ele não é muito quente, e que ele move bem devagarzinho. Então, é um fogo, não sei se vocês estão vendo a minha mão, nem sei se vocês estão aí, na verdade. Imagina se caiu, e eu estou falando sozinho, alguém pode... Ufa, nossa senhora, esse é o pior pesadelo. Quando eu gravo aula, às vezes, não está gravando mais, eu perco tudo isso. Mas o fogo brando, que ele se move bem devagarzinho, não solta muito calor, não tem muito calor, e é uma chama, às vezes, de 30, 40 centímetros, no sub-bosque da floresta, queimando quase exclusivamente matéria já morta, então, necromassa da floresta, queimando algumas coisinhas vivas, a voreta e algumas plântulas. A gente encontrou pouquíssimos animais mortos, uma cobra e um ratinho, nessas queimas prescritas, que eu vou falar um pouquinho depois, porque ele se move, em média, imagina, 30, 20, 25, no máximo 30 metros por hora. Imagina você olhar, um terço de um quarteirão, essa chama só, ela vai queimar. Mas ela pode queimar por semanas, ou até meses, em alguns casos, dependendo da condição. E algumas fotos, que eu acho que só para dar uma ideia do que, quando a gente fala de um incêndio florestal na Amazônia, tem exceções, fogo pode ir para a Copa, como aconteceu, em partes de Roraima, durante uma seca muito, muito forte, em 98 e outros anos, mas é algo bastante raro. E essa é uma imagem bem típica de um incêndio florestal na Amazônia. Árvores mortas, caídas, em clareiras, podem gerar essas chaminés de fogo e gerar um hotspot, uma área com bastante intensidade de fogo, um fogo que libera muita energia e acaba matando boa parte das árvores. Então, um ponto superimportante que eu vou fazer depois é que, quanto mais energia o fogo solta, o release, mais árvores ele vai matar e mais impacto vai ter na biodiversidade, obviamente. E a intensidade do fogo depende do quê? Da quantidade de combustível que ele vai queimar, a quantidade de carvão que você vai ter no seu churrasco. Então, é importante. Agora, a gente sempre fala de fogo na Amazônia, como a gente falou em 2019, mas incêndios florestais realmente são raros na Amazônia. E apesar de eles poderem fugir fora do controle, em anos secos e quentes, em bordas de floresta. Mas uma floresta primária, no meio da Amazônia, sem fragmentação, sem grandes transformações, basicamente é muito raro essa floresta queimar. E isso se dá em parte, esse é um trabalho brilhante, o David Ray e o Daniel Nebstad, porque o subbosco da floresta é muito úmido. E essa figura, eu não tenho muitas, não quero que fique muito confuso, mas eu queria só mostrar aqui que tem um valor que eu quero que vocês levem para casa com vocês, que vocês pensem o tempo todo com vocês quando tiver alguém falar de incêndio florestal na Amazônia ou até em outros lugares, na Mata Atlântica, Cerradão. E é esse aqui, esses dois. Essa déficit de pressão de vapor é a secura do ar. É quanta umidade o ar pode reter menos a quantidade de umidade que ele retém. Então, se a temperatura do ar esquenta, o ar expande e cabe mais água. Então, esse déficit, a secura do ar aumenta. E é super importante para o fogo. Então, conforme o fogo aumenta, essa secura do ar aumenta, você tem uma perda de umidade do material combustível, de folhas que estão ali no piso da floresta. E isso faz com que a floresta fique inflamável. Na maior parte do tempo, na maior parte do tempo, a floresta amazônica vai estar com uma quantidade de umidade aqui, ó, aqui perto. Então, não vai ter fogo. É muito difícil. E se a gente olha essa relação, que eu acho que é super interessante, a gente vê aqui um limiado de mais ou menos 23% em 1 quilo pascal de VPD. Então, esse é o ponto que o David Ray descobriu que uma floresta se torna inflamável. Há um ponto teórico, né? Que acima de 23% de umidade dessa rapileira, dessas folhas no chão, a floresta, o fogo não vai pegar. Então, eu queria que vocês levassem esse nome para casa. 23%. Isso é bastante ou é pouco? Na maior parte do tempo, o VPD de floresta vai estar abaixo de 1 e a umidade da serrapileira vai estar muito acima de 23. Então, só em situações muito raras é que a floresta vai ter um microclima que permite a entrada do fogo. Floresta primária que eu estou falando. Em parte, isso se dá pelas raízes profundas dessas árvores. Essa aí é uma árvore, eu acho que eu peguei de um paper do Yadwina Mali. Então, é em Sabá, mas vamos fingir que é uma árvore amazônica. Que você tem árvores gigantescas e com raízes chegando até 10 metros, 14 metros. O Daniel diz que encontrou até 18 metros de profundidade essas grandes raízes. E elas têm um acesso de água gigantesco para manter a fotossíntese, para manter vários processos que permitem um resfriamento da região inteira, que o subbosque dessas florestas perto do chão, debaixo do docel, fiquem úmidos. Pode até estar quente, mas tem muita umidade. Isso faz com que essa serrapilheira nunca tenha um valor abaixo de 23. Isso é um caso muito raro. Agora, isso sempre acontece? É infalível? A floresta tem um acero natural que é infalível? A resposta é não. E essa é a grande preocupação que a gente tem hoje em dia. Porque se a gente quebra o docel dessa floresta, ou a quantidade de folhas que tem nessa floresta, nesse docel denso, que entra só 2%, normalmente, da radiação solar adentro da floresta e chega até o piso da floresta, a gente muda essa condição, a gente quebra esse acero natural que as florestas da Amazônia têm. Então, aqui, o primeiro deles é através da mortalidade de árvores. Então, se a gente mata mais árvore, a gente mata mais galho, a gente mata mais folha, o docel vai se abrir. A gente pode também mudar a fenologia de plantas. Quando as plantas jogam folhas no chão, produzem novas folhas. Então, imagina que tem uma seca ou alguma exploração madeireira ou tem algum tipo de distúrbio, essas florestas vão ficar mais abertas, essa secura do ar, do dastro de pressão de vapor que eu falei, vai aumentar, então o ar expande, cabe mais água e chupa toda a umidade dessa rapileira. E daí, você tem uma disponibilidade maior de combustível. Por quê? não só fica mais seco, mas também essas folhas caem no chão. Então, você tem a fome com a vontade de comer e pode gerar uma condição perfeita para que o fogo possa se espalhar, que ele ande e pode também alterar a intensidade do fogo. Então, quando cai muita folha, você vai ter uma intensidade maior, que mata mais árvores, podendo criar um ciclo retroalimentativo positivo. então, esse é o grande perigo da gente mudar o clima, da gente fragmentar a floresta, da gente mudar as condições básicas que permitiram que a floresta criasse esse acero natural. E eu quero falar, qual que é o número mesmo? 23%. Com essas transformações, a umidade da serra-pelheira pode baixar de 23% e com mais combustível ter uma chance maior desse fogo se espalhar, porque, só um parênteses, quando a gente conduzir alguns fogos experimentais, até trilha de formiga podia barrar o espalhamento do fogo. Imagina, trilha de formiga. Agora, se tem um monte de folha caindo, esse, como chama mesmo? Mas, enfim, esse combustível vai ser mais espalhado e permitir que o fogo se espalhe de uma maneira mais fácil. Bom, mas será que tem algum processo, algum evento climático ou humano que permita com que boa parte das florestas se tornem inflamáveis? A resposta é que sim. No início da década de 2000, a gente teve grandes secas na Amazônia. A gente quantificou essa de 2005, pegou quase 37% da Amazônia, principalmente no Acre. De 2010, ainda foi muito maior, só que não tão intensa, porque ela não veio em 2009 filmando muito mais um. Mas há uma escala do potencial problema que a gente enfrenta se seca ficar mais comum, se a gente tiver pessoas colocando fogo na paisagem, esses fogos possam escapar para dentro das florestas. E essa é a grande preocupação que existe hoje em dia. O fogo incêndio florestal não é gigante, mas tem potencial de ser gigante. Em parte, não é só a área que ele vai afetar, mas também a intensidade com a qual ele vai ocorrer e o tamanho do estrago que ele vai fazer. E eu não sei se vocês já ouviram falar, fazem pesquisa, mas todo mundo fala que não fala que é não linear, que é exponencial, a não ser que seja. Então aqui esse processo é não linear. Então é quase se você aumenta uma unidade de seca ou uma unidade de secura do ar, você acaba mexendo em vários processos que são multiplicados para afetar o estoque de carbono da floresta, nesse caso, a biodiversidade da floresta, a quantidade de árvore vivo, o hábitat para animais. Porque você seca a atmosfera ou tira a umidade do solo, você vai mudar o microclima da floresta, você vai mudar a quantidade de combustível, você vai mudar a taxa de espalhamento, você vai mudar o consumo de combustível, você vai mudar a intensidade do fogo, a quantidade de ar queimada e tudo isso vai ser o efeito do fogo na floresta e isso vai criar um feedback positivo se for uma escala mais local com a quantidade de combustível ou até mesmo afetar padrões climáticas. Certo? Então, você muda uma unidade de seca e você pode ter X vezes o impacto. Então, é um processo não linear, eu acho que o Covid hoje em dia a gente tem essa ideia de que o processo pode seguir exponencialmente. E para falar que eu só estou me apontando algo teórico, estou colocando um paper, um trabalho brilhante da Sonaira Silva do Acre e da Universidade Federal do Acre tem mapeado incêndios florestais com umas técnicas super legais, com uma resolução de 30 metros, um trabalho fantástico, fenomenal, do jovem cientista e o que ela viu olhando até 1984 no Acre, para o Acre inteiro. Ela vê que quase não tem fogo durante todo esse período e daí aqui vem 2005 e aqui vem 2010, aqui vem 2016, 15 e 16, né? e aqui é 16. Então, se você olha a área queimada e você tenta fazer relação com os dias quentes e secos, então tem aqui um limiar que de repente a coisa explode e foge do controle e você pode ter incêndios florestais gigantescos, né? Teve diversos problemas com saúde pública, com enfim, recursos naturais, com prejuízos gigantescos nos estimados. Bom, o que eu falei até agora foi um pouco de seca, que a seca pode quebrar o acero das florestas da Amazônia, diminuindo o docel, a quantidade de folhas, a abertura do docel fica maior, tem mais combustível no chão, tem mais radiação, tudo é mais seco, o ar seca e o fogo às vezes pode adentrar. Uma outra alteração que tem ocorrido na Amazônia que permite o fogo entrar é com desmatamento. Quando a gente desmata uma área, normalmente na estação seca, essa área desmatada aqui em vermelhinho é 5, 6, 7 graus centígrados mais quente e essa quentura adentra a floresta e acaba mudando completamente a dinâmica de bordas. Quando o fogo ocorre ele tende a ser muito mais intenso. grande área mais vulnerável da Amazônia foi a borda de floresta. Na Amazônia, aqui um esqueminha do Silva super legal, fazendo trabalhos fantásticos, mostrando que o vento também muda condições, mas principalmente a temperatura e isso pode ter permitido que o fogo adentre dois, um, dois, até três quilômetros dentro da floresta. Bom, essa é uma questão que tem acontecido nas últimas décadas, a gente tem alterado um pouco o clima, secas ocorreram durante milênios ou muito mais na Amazônia e a gente tem fragmentada floresta, mas a gente está alterando hoje em dia uma escala que é acumulativa, que a gente tem quase 800 mil quilômetros quadrados de áreas desmatadas na Amazônia. Isso tem uma importância muito grande para o regime de fogo da Amazônia. Então, aqui eu coloquei o fogo agradece essa grande alteração do clima da Amazônia pelo desmatamento. E eu acho que não precisa de muito dado científico, de observações minuciosas para entender que uma floresta como essa, eu tirei essa foto perto de Manaus, na Torre Ato, na Torre Ato, quando você transforma para algo que parece mais com isso ou com isso ou até mesmo com isso e finalmente aparece um código de barra. As florestas, uma floresta dessa tem um docel bastante espesso, consegue, uma árvore grande dessa pode bombear para a atmosfera 200, 300, 500 litros d'água, não sei se o Antônio Nobre falou um pouco sobre isso, medindo a transpiração dessas árvores, em parte pelas raízes profundas, agindo como um grande ar-condicionado, tem um efeito super grande na rugosidade da atmosfera, facilitando a troca de umidade com o ar e gerando, de certa maneira, uma chuva por convecção, sem falar nos aerosóis, que o Paulo Ataxa vai falar, tudo isso. Então, quando a gente transforma essa paisagem em algo assim, a gente, ou dessa maneira, onde eu trabalho bastante, no sudeste da Amazônia, a gente muda o ciclo hidrológico drasticamente e com isso a gente tem menos umidade e no pré-atmosfera a gente tem menos rugosidade e a gente tem um aumento da temperatura local, como eu falei, até 5 graus, 7 graus, como a gente mediu aqui no Xingu, por exemplo. Eu queria só para vocês, a gente tem algumas torres que a gente mediu, só para vocês fixarem, para ver o tamanho da diferença. Aqui é uma imagem que eu fiz, são fotos de uma área agrícola, que era floresta, foi desmatada no sudeste da Amazônia e aqui, nesse primeiro, desculpa o inglês, water cycling, evapotranspiração, a capacidade do sistema de ciclar água e aqui é a quantidade de carbono assimilado por esse sistema. Então, mais negativo, aqui mais para baixo, mais carbono sendo assimilado. isso ao longo do tempo. Então, vamos lá ver o que acontece. Então, aqui é o solo exposto, não tem quase água ainda para a atmosfera, não tem quase carbono sendo assimilado, então começa a chover um pouco, tem um aumento da evaporação, não é transpiração porque não tem planta, lembrando que a transpiração é a evaporação que acontece dentro da planta. Tem lá um cover crop, uma plantação de cobertura, daí plantou a soja, tem uma absorção aqui de carbono, tem uma evapotranspiração razoavelmente alta e daí coloca o sequeiro, tem o secante e isso diminui. Meio lógico que isso aconteça, quando não tem vegetação você não tem quase evapotranspiração, tem mais evaporação. Agora, se a gente comparar isso com uma floresta, como acontece? e aqui agora o campo que a gente acabou de ver está em laranja e uma floresta está em verde isso aqui que a gente mediu no sudeste da Amazônia. Então, olha a diferença entre esses dois. Então, mesmo quando não tem chuva, na estação seca, a floresta tem uma capacidade grande de manter a evapotranspiração alta. Tem alguns períodos aqui no final de setembro que pode reduzir essa capacidade. Então, as plantas têm que reservar ou não podem gastar tanta água e isso faz com que o sistema fique um pouquinho mais seco. E nessas securas da vida da floresta pode ser que o fogo entre em alguns anos extremos. Mas, em geral, a floresta tem uma capacidade muito, muito maior mesmo durante os períodos de mais produtividade da soja, de ciclar água, de bombear água, do solo para a atmosfera. Pelo menos, nesse nosso experimento, não é sempre assim. E eu costumo perguntar, e eu vou perguntar aqui, vamos ver se alguém responde, não sei se eu não estou vendo o chat, não estou vendo nada, com isso que eu falei, mudando o ciclo hidrológico, a gente muda a capacidade de floresta, a flamabilidade da floresta, e mostrei aquelas figurinhas, agora vem uma perguntinha. Vocês acham que tem mais água no solo nessa área aqui, ou mais água no solo nessa área de floresta aqui? Quem acha que é na soja, levanta a mão? Quem acha que é na floresta, levanta a mão? Eu não estou vendo ninguém, estou brincando. Mas se alguém quiser responder? Eu acho que deve ser na floresta que tem mais água no solo, né? Ou talvez não, porque, bom, não, mas eu acho que sim. Não, deve ter mais só de mais água no solo. Essa é uma boa pergunta para a prova, né? A soja está ganhando na votação aqui. É, a soja está ganhando no chat. Está ganhando? Nossa, mas... A soja está ganhando. Mas todo mundo fala que tem que plantar floresta para ter água, não é isso? Não. A floresta é só freada, né? Estou brincando. É um tricky question, é uma pergunta que faz a gente pensar porque se a evapotranspiração de uma floresta é maior, não tem mais a água do solo sendo transferida para a atmosfera. Só que você tem uma distribuição da água ao longo do ano muito mais constante. Normalmente, tem menos água no solo em uma floresta em relação a uma soja e a gente mediu isso durante vários anos. Aqui até 15 metros de profundidade, né? Que a gente tem esses transectos. Eu acho que há transecções que eu, no inglêsão aqui, a Simone viu isso e você vê que tem muito mais água pelo menos esse ano em relação no campo de soja em relação à floresta porque a floresta tem um doceão muito mais complexo, tem muito mais folha e bombeia essa água para a atmosfera e a gente vê até nove metros uma utilização bastante grande da água pelas florestas. E por que que isso é tão importante? Porque bombeando a água para a atmosfera você tem a vatranspiração, esse grande ar-condicionado que a floresta age como um grande ar-condicionado, isso resfria as copas, cria um microclima mais úmido e não permite cumprir fogo adentro. Quando você não tem esse bombeamento de água para a atmosfera, você não tem esse resfriamento. Isso aumenta a temperatura desses campos de soja e faz com que essas bordas fiquem muito mais numeráveis ao fogo, muito mais inflamáveis. Então o fogo de desmatamento pode entrar muito mais facilmente, principalmente se for um ano de seca. E tem muita borda de floresta na Amazônia? Bom, em algumas regiões não, em outras regiões tem bastante. Onde eu trabalho aqui, eu deveria ter colocado o filminho, eu esqueci, 19 mil quilômetros quadrados de desmatamento só aqui em 20 anos, uma área muito grande, lembrando que no desmatamento da Amazônia varia de 9, 10, está crescendo para 11, mas mil quilômetros quadrados. E cerca de 16% das florestas dessa região estão próximas a uma borda, estão próximas a um campo aberto já. E a tendência é que mais florestas da Amazônia fiquem próximas a esses campos abertos. com mais florestas expostas a campos abertos, mais ponte de ignição pode iniciar aquele fogo e mais áreas que estão vulneráveis. Ah, essa era a temperatura da superfície, desculpa. Então, a gente fez umas continhas, quase assim, para cada 10% de desmatamento na Amazônia, você tem um aumento de 0,5 grau na temperatura da superfície. Então, se você desmatar 100%, na média, você aumenta 5 graus. E tem cerca uma redução que varia de... pode chegar até 50 milímetros de evapotranspiração que pode chegar até 500 milímetros no final se for solo exposto. Então, é uma diferença muito grande de evapotranspiração com desmatamento. E tem alguns trabalhos super interessantes da HomeFu e outros que saíram depois mostrando que, em parte, por causa desse desmatamento nessa região, principalmente no sudeste da Amazônia, você até tem um prolongamento da estação seca. Então, uma estação chuvosa mais curta. Então, mais tempo para queimar. A estação de fogo se alongou nessa região na média. Algo que vai se tornar ainda pior no futuro com mudanças climáticas. Bom, até aqui eu falei sobre tem queimada, tem... por que existe queimada, quais são as classes fundiárias, quem queima, onde queima. Eu falei, bom, a gente tem incêndios florestais que são diferentes, mas são afetados pelas atividades de queima de desmatamento, pelo desmatamento em si. Então, e também interagem com secas, podem gerar incêndios florestais. Nos anos 2000, cerca de 85 mil quilômetros quadrados queimaram, principalmente nessa região mais seca da Amazônia, eu trabalho bastante aqui, e se a gente olha para essa região que eu trabalho bastante, quando teve uma seca, você tem muita área queimada. No Xingu, em 2007, mais de 10%, cerca de 10, 11% do Parque Indígena do Xingu queimou, algo que nunca tinha sido visto até então, pelo menos até 84. E em 2010, cerca de 5 a 7% do Parque Indígena do Xingu queimou. E daí vem uma pergunta que o Daniel, Nevster e outros, eu entrei no meio, bem no meu início do doutorado, o que acontece quando uma floresta queima? Isso é uma imagem aérea do nosso experimento de fogo no sudeste da Amazônia, a gente ainda tem várias medições, e tem essas parcelas de 50 hectares. Tem um controle, uma parcela que foi queimada a cada 3 anos, de 2004 a 2010, uma parcela queimada todo ano, e hoje a gente avalia a recuperação dessa floresta. E daí outra pergunta para vocês, vocês acham que um fogo, se você queima repetidamente em um intervalo de 3 anos, em relação a um ano, qual vai ser mais impactado? Qual vai ter um efeito pior para a vegetação? Queimada a cada 3 anos ou queimada a cada ano? Quem acha que é todo ano? Quem acha que é a cada 3 anos? 3 anos. 3 anos. Bom, a resposta é difícil, depende, é ruim, não importa o quê, mas tem um que é pior, realmente é queimada a cada 3 anos, mas também no cada ano ele acaba matando árvores menores, matando a regeneração de uma maneira muito mais efetiva e mudando muito mais a dinâmica de floresta. O fogo a cada 3 anos é um pouco mais intenso, acaba matando árvores maiores, muda a reprodução das plantas, das árvores adultas e tem um outro tipo de efeito, mas os dois têm efeitos super importantes. De novo, aqui só algumas fotos dos nossos fogos experimentais e esses impactos desses incêndios florestais são super complexos. Então, a gente teve várias surpresas conduzindo esses fogos experimentais e a gente mediu tudo o que a gente podia de vegetação, de dinâmica, de fluxo, de carbono, de água, etc., antes do fogo, a gente mediu as características do fogo e tem avaliado as consequências desses incêndios até hoje, 10 anos depois dessas queimadas. Bom, um outro gráfico aqui, eu queria só mostrar que aqui a mortalidade cumulativa de árvores. e aqui a gente tem uma floresta controle, então, todo ano morre um pouco de árvore e acumulativo. Quando a gente queimou, teve um certo aumento na quantidade de árvores mortas, mas não foi algo que transformou esse sistema numa savana, transformou num sistema altamente degradado, pelo menos do ponto de vista estrutural. A savana é um ambiente super rico, cheio de espécie, completamente diferente disso. Mas quando ficou um pouquinho mais quente, ou 3 graus mais quente em 2007 e 20% mais seco, o fogo que a gente colocou matou 60% das árvores. Perto da borda, esse efeito foi muito maior, então chegando até 90% em alguns casos, e o efeito do fogo foi extremamente danoso à floresta perto da borda. Por quê? Porque a umidade da serra-pilheira caiu de 23%, foi abaixo, e a gente tem um docel mais aberto, tem mais material para queimar, o fogo é mais intenso e acaba matando muito mais água. Então, no geral, o fogo pode ter um efeito muito danoso no curto prazo se a gente tiver uma combinação de fatores, ou quase não tem impacto visual, pelo menos, se esses fatores não se alinharem. O grande problema é que os fatores estão se alinhando e a condição mais seca, com mais borda, mais material combustível são mais comuns na região. Essa é uma imagem de LIDAR, de avião, são lasers, milhões que são jogados na paisagem e tem um tempo de retorno para o sensor e com a distância percorrida por esse laser e o tempo de retorno você consegue reconstruir o 3D da floresta. Então, cada couve-flor aqui é uma árvore bem alta de 30 metros e aqui é a borda da floresta, que é um campo de soja e você vê que aqui é a parcela daquele tratamento queimado a cada 3 anos e a gente pode ver aqui toda essa área basicamente destruída sem nenhuma árvore grande. E nessas outras áreas ela é muito mais aberta, mas as árvores menores que sofreram mais. Então, a quentura e esse vento que vem das áreas dos campos agrícolas acabam potencializando o efeito do fogo porque o fogo é muito mais intenso e a nossa borda que era de 30 metros virou de 50, virou de 100, virou 200, virou 500 metros hoje em dia. Então, é super importante e só uma imagem para mostrar aqui bordas no Xingu, mesmo dentro da reserva, principalmente perto dos fins, estão se tornando cada vez mais comum e cobrem uma fração importante e significativa da paisagem. Então, quando a gente fala de mudança no clima, a gente pensa, normalmente, eu sempre pensei em precipitação, temperatura do ar, mas tem uma mudança na superfície de temperatura que é tão importante ou até mais importante nesses processos. E aqui o nosso experimento de fogo, a gente vê a distância da borda e se a gente coloca a temperatura, a gente tem um aquecimento até 500 metros, 200 metros devido a esse campo de soja. Agora, qual o impacto do fogo na biodiversidade? Porque isso estava no meu título, então foi, nossa, tem que colocar alguma coisa aqui. Tem um impacto direto de animais mortos pelo fogo, plantas mortas pelo fogo, que é mais comum, eu diria, pelo menos na Amazônia, no Pantanal, outro caso, em outras regiões, outro caso, Roraima, em 98, outro caso também. E esse efeito direto tem uma relação muito forte com uma característica das plantas. Plantas na Amazônia têm cascas finas, principalmente de áreas de florestas de terra firme, então mesmo fogo de baixa intensidade pode matar bastante água. Então quanto mais intenso o fogo, mais ave vai morrer. Em áreas mais alagadas, não de várzea, mas de agapó, o fogo pode consumir toda a matéria orgânica até raízes de árvores, então a mortalidade é quase 100%, é feito muito mais severo, como os trabalhos do, nossa, é, fugiu o nome, Bernardo Flores tem mostrado. E tem um efeito indireto, que é a mudança no hábitat, mudança na competição entre espécies, mudança na possibilidade de recursos, que também é super importante a gente ter estudado algumas dessas coisas. Agora, o impacto em si, eu gosto de olhar dentro dessa ótica, que é a exposição que o sistema tem a um grande choque, então uma seca, um fogo, a sensitividade ou a vulnerabilidade das espécies que estão ali e a resiliência. A gente sabe que tem uma exposição cada vez maior da Amazônia, a seca, tem bodas cada vez mais extensas e a gente tem uma alta sensitividade ou vulnerabilidade de árvores da Amazônia aos eventos de fogo. Daí vem uma questão de resiliência, que é toda essa complexidade do sistema que permite esse sistema se recuperar de alguma maneira ou pelo menos crescer de alguma forma e recupere alguns dos serviços ou funções ecossistêmicas e a biodiversidade. Essa é uma questão super complexa que a gente tenta estudar. Então, aqui um estudo que está em revisão lá no Grande Jornalzão mostrando mais ou menos a exposição de diferentes plantas e vertebrados ao desmatamento ao fogo da Amazônia. Então, uma quantidade gigantesca de espécies que são pelo menos expostas ao fogo na Amazônia. Se a gente olha ao longo dos anos, desde 2000 até 2019, a área cumulativa impactada pelo fogo em si com áreas com espécies com range pequenininha. Como se fala range mesmo em português? Intervalo? Acho. Eu acho que a área de agulhação, a área de abrangência. Vamos colocar a área de abrangência. Então, tem animais que ficam numa área pequenininha e tem animais que têm um range muito maior, uma área de atuação muito maior. Então, a gente pode ver que muitas espécies da Amazônia têm são impactadas pelo fogo. Então, áreas, principalmente essas espécies com range relativamente pequenas. Então, chegando a 800 espécies de árvores e 150 de, eu diria que mais mamíferos, mas agora eu fiquei na dúvida se incluem outros grupos também. Eu acho que incluem, com certeza, incluem outros grupos, eu acho que vertebrados em geral. uma outra mais com planta, eu queria falar um pouquinho só da vulnerabilidade de árvores. A gente conduziu nossos experimentos aqui de fogo, teve uma certa mortalidade de árvores. Minha pergunta é, bom, casca de árvore é um ótimo preditor de mortalidade de árvore, de impacto de fogo, como muda a biodiversidade. Casca de árvore. E a gente foi e mediu casca de árvore em diferentes partes da Amazônia. e a gente viu que florestas mais úmidas em geral tem uma distribuição de cascas mais finas. Então, elas são mais vulneráveis. Então, vamos imaginar que o mesmo fogo ocorresse na Amazônia inteira, a gente esperaria uma mortalidade muito maior em florestas perto de Manaus, em regiões mais úmidas, que é uma grande preocupação, porque conforme essas secas expõem mais áreas ao fogo, deixam mais áreas inflamáveis, que espera que a mortalidade seja maior em outras regiões. Eu queria só colocar uma foto de uma anta aqui, que a gente publicou um artigo na Biotrópica sobre as antas, mas falando um pouco dessa resiliência de floresta, porque a gente andava nas nossas áreas de fogo e tinha tanto, tanto cocô de anta, tanta, tanta plântula crescendo, com estudante de mestrado, o Rogério Liberio, junto com o Lucas Paulucci, foram lá e fizeram um estudo super legal mostrando que as antas trazem muita semente para essas áreas, quase 10% no caso que é utilizado para recuperar algumas áreas da região, como o VUCA, uma técnica de recuperação. Então, sozinha a anta desempenha um papel fenomenal na adubação, mas também trazendo plântulas novas para essas áreas queimadas, comendo um monte de coisa, mas dispersando diversidade nessas áreas que eu achei super interessante. Outra questão super interessante dos nossos experimentos de fogo, que tem a ver com um pouco essa questão da resiliência, que é a complexidade biológica que permite o sistema voltar a alguma coisa parecida ou algo diferente, mas recuperar algumas funções, as formigas, conforme a vegetação mudou, a comunidade de formigas mudou quase completamente. A comunidade de formigas que ficou muito mais comum nessa área degradada pelo fogo foram formigas de savanas e algumas invasoras, mas principalmente formigas de savanas. Então, o grande problema é que a resiliência da floresta existe lá, florestas são adaptadas a sofrerem com seca ou ter algum tipo de distúrbio, queda de árvore, um monte de coisa. O problema é que a gente tem mudanças climáticas, mudando a probabilidade de seca, a gente com desmatamento a quantidade de boda, exploração madeireira abrindo o docel, tirando os animais, reduz um pouco a sua complexidade ou bastante na capacidade do sistema de recuperar e isso aqui seria um pouquinho com mudanças climáticas. A gente tem essa secura do ar, principalmente com aumento da temperatura e maior intensidade e número de tempestades de vento, que é um efeito super importante que a gente viu nessa área. Com o desmatamento, os ventos ficam mais fortes, derrubando as árvores que sobreviveram dos fogos. Aqui você pode ver que eu já estava assim, nossa, será que eu vou conseguir terminar essa apresentação para os alunos? Então, eu estava colocando alguns slides. O que o futuro nos reserva? E se a gente tem uma predição de um clima, um aumento de temperatura, um aumento da secura do ar para a Amazônia mais boda, a gente pode esperar, então, principalmente nessa região leste da Amazônia, tem uma predição de mais seca para a região. Tudo isso nos leva a essa ideia de que tem uma formação de tempestade, de fogo, de incêndios florestais na Amazônia. Então, se a gente considera mudanças climáticas no cenário plausível, o desmatamento no cenário plausível, a gente espera que tenha cerca de 16 tetragramas de CO2 jogados na atmosfera por causa de desmatamento de fogo na Amazônia, principalmente em centros florestais, fogos migrando de áreas mais abertas em áreas privadas para dentro de reservas indígenas e gera uma preocupação muito grande. Então, o problema de fogo em centros florestais na Amazônia não vai embora, pelo menos do ponto de vista teórico de florestas ficando mais inflamadas. Então, se a gente não retirar a fonte de ignição das queimadas do desmatamento, a gente vai ter um problema super sério no futuro ainda mais sério. Então, a confusão de 2019 e o que está queimando vai ficar muito mais nítido, vai ser floresta, áreas gigantescas, as florestas queimando. Eu acho que esse é meu último slide, uma representação um pouco artística de tudo isso que eu falei, desses processos, o que nos espera se a gente não mudar o rumo das coisas. Ah, não, tinha mais. Ah, um pouco da solução para a Amazônia. Como garantir, não garantou, o futuro para a Amazônia? Bom, reduzir o desmatamento é muito chave porque você tem um clima mais estável, você tem menos boda de floresta e menos ponto de ignição. E a gente precisa também de um menor planejamento. Então, ferramentas de predição, a gente tem trabalhado muito com o prévio-fogo, com os bombeiros do Mato Grosso para tentar estar frente da curva, para não reagir meio perdido quando geram essas tempestades de fogo, quando a gente tem essas grandes estações de fogo na Amazônia. Então, hoje a gente tem várias ferramentas. Eu moro na Califórnia hoje em dia e você vê o avanço que existe lá. Super difícil de barrar, suprimir o fogo uma vez que ele começa. Então, a prevenção é essencial. A gente precisa da comunicação não só para os bombeiros, entre os bombeiros, cientistas, mas para a população em geral, porque, na verdade, eles que são ou a gente que é impactado por esses fogos, a gente precisa do engajamento da sociedade em geral. Esses temas não só se preocupando, mas votando e fazendo uma transformação em geral do nosso sistema de gestão para os recursos naturais. E eu acho que era isso que eu tinha para falar. Paulo, muito obrigada pela aula. Tem algumas perguntas no fórum e acho que tinha uma pessoa com a mão levantada, deixa eu ver se ainda está. Sérgio, você que está com a mão levantada, você quer fazer uma pergunta? Se sobrar um tempinho, eu quero fazer uma pergunta também. Tá, bom, eu vou, eu acho que não sei se o Sérgio levantou sem querer a mão, mas eu vou começar com as perguntas no fórum, então. Ah, tá, então é que você está com a mão levantada, Sérgio. Eu vou começar com as perguntas do fórum, depois, muitíssimo obrigada pela aula. Então, novamente, o Victor Mal perguntou quais são as ações mais estratégicas hoje a serem orquestradas pela sociedade civil organizada considerando o quadro sociopolítico nacional, global, para evitar a vertiginosa perda de resiliência da Amazônia? Ah, super fácil essa pergunta, né? O principal passo é reduzir o desmatamento, é o grande elefante branco na nossa frente que a gente tem que reduzir o desmatamento. Como se reduzir o desmatamento, a gente sabe fazer isso, a gente reduziu em 80% o desmatamento de 2008 a 2014, parte por causa de áreas protegidas, implementação barrando o avanço do desmatamento, parte de questões muito mais complexas econômicas e parte de uma ação efetiva do governo, colocando mais de 80 ações implementadas, integrando todos os ministérios. Então, a gente sabe mais ou menos como reduzir o desmatamento na Amazônia, agora, é um esforço monumental de todo mundo do governo, e o engajamento do setor privado. Hoje, eu vejo que o setor privado, principalmente aqueles que investiram sustentabilidade na cadeia produtiva durante 20 anos para ter acesso a mercados da Holanda e outros locais, tem um papel chave em influenciar eu acho que decisões que levem ao desmatamento ou não. Em 2019, teve uma certa pressão de setores produtivos para que o fogo fosse controlado, as queimadas da Amazônia de 2019 fossem controladas, uma pressão externa, esse é um pouco saindo da minha área, mas eu trabalho bastante em conservação, mas eu diria que reduzir o desmatamento é chave. eu diria que a segunda parte tem que diminuir ou mitigar ações climáticas e tem que ter ações de adaptação hoje em dia, mitigação do clima ou pelo menos diminuir a taxa de mudanças climáticas não é suficiente, pode ter o acordo de Paris, dificilmente a gente vai chegar lá, mas tomara que a gente chegue, se a gente não chegar, mesmo a gente chegar a gente precisar de algumas ações de adaptação, isso em terras indígenas, setor produtivo e por aí vai. Aqui tem uma pergunta do Frederico Salme, ele está dizendo, ele está se referindo ao seu esquema de Brando-Letroal de 2019 sobre as relações Vegetation-Weather. Percebi que não há componentes sociopolíticas, na sua experiência quais componentes sociais podem ser incluídos neste esquema analítico para uma compreensão mais ampla das causas? Pode falar, Gabriel. Só que ele está citando algum paper seu de 2019. Eu acho que eu sei qual é. Todos aqueles elementos que eu falei, vamos tentar simplificar os três elementos do fogo, que é ignição, material combustível e condições ambientais. Quem é ignição? Gente, pessoas. Então, onde a gente pode eliminar o fogo da paisagem, eliminar a queimada, a gente tem que eliminar. Essa é a chave, essencial. Desmatamento ilegal é fogo ilegal é queimada ilegal. Então, esse é o primeiro ponto. Então, é uma questão socioeconômica super importante. Segundo, onde não dá para simplesmente eliminar um fogo, porque tem populações tradicionais, povos indígenas, outros tipos de atores que dependem do fogo para a sobrevivência, tem que ter uma certa adaptação para esse sistema, que é a ignição. Agora, a gente tem os outros dois componentes, que são a quantidade de material combustível, que é o manejo de floresta, a quantidade de borda. Tudo isso tem a ver também com ações humanas e tem o ambiente ali, que é o clima, que a gente está alterando o clima do planeta e da Amazônia. Então, são todas as ações que dependem de integrações com a ecologia, com mudanças climáticas, com a ciência climática. Eu acho que se eu ia falar alguma coisa super genial, eu esqueci. Tem mais duas perguntas aqui no chat. Uma é do Marcos Vogato, ele está perguntando se a pressão norte-americana e a necessidade de políticas ESG, que eu não sei o que é, nas empresas privadas ajudam a diminuir o desmatamento. A minha resposta curta, eu não sei. Agora, os elementos que levam ao desmatamento são super, eu acho que conhecidos. Então, transparência na cadeia produtiva, responsabilidade, como é que fala? Responsabilidade na cadeia produtiva em geral, transparência, toda a questão de fundiária da Amazônia, todas essas são questões super importantes para reduzir o desmatamento. Então, a gente sabe quem tem terra na Amazônia? Mais ou menos. O cara ajuda, mas a gente não sabe direito. Isso gera uma insegurança gigantesca que leva ao desmatamento. Então, será que uma pressão vai levar o governo, o setor privado a se organizar e ter uma questão fundiária mais, eu acho que limpa, dentro da Amazônia? Essa é uma questão chave. Eu acredito que qualquer tipo de ação integrada entre governos que levem uma sustentabilidade da região tem um fator positivo. Uma pressão específica para reduzir o desmatamento, eu não sei se teria o efeito que a gente espera. Agora, para falar, todas as nações precisam contribuir para a estabilização do clima e o Brasil tem contribuído para o inverso nos últimos anos, eu acho que é uma pressão eu acho que válida e deve ser feita porque o que acontece na Amazônia afeta o planeta inteiro. Então, a quantidade de CO2 indo para a atmosfera não fica na jurisdição do Brasil. Paulo, eu vou emendar com uma pergunta minha, na verdade. eu fico com uma certa dúvida que a Cristiana meio que respondeu quando você mostrou as diferentes áreas na Amazônia, tinha as áreas amarelas e laranjas, umas eram propriedade privada mesmo e outras você chamou de assentamentos. Esses assentamentos são tipo assentamentos de pequenos produtores, é isso? Isso é uma coisa feita por quem? É uma coisa regida pelo governo pelo governo ou pelos próprios que se organizaram e se você acha que isso, porque ali eram dos focos de queimadas, eram nessas duas tipos de áreas onde tinha mais queimadas, né? Então, a minha pergunta é se as propriedades particulares seriam os latifundiários, os assentamentos seriam os conjuntos e se teria como reeducar essas pessoas, os latifundiários eu não sei, porque eu não tenho muita fé nos latifundiários como um todo, mas talvez essa parte de assentamentos que é uma parecida em parte grande seria como reeducar essa população. Olha, foge um pouquinho do que eu tenho trabalhando dia a dia, né? Mas quando eu morei em Santarém, naquela região toda, são assentamentos do INCRA, não há parte, durante muito tempo, não sei, nos últimos anos, tem um recurso bastante grande para ações de certa maneira mais sustentáveis, é super difícil de acessar esses recursos dentro do próprio INCRA, em parte pela legislação ambiental, você tem que estar legalizado, mas são assentamentos criados pelo governo, nem sempre nas melhores áreas, nem sempre com as condições necessárias, e normalmente tem uma certa especulação de fundiária que pode ser pequena ou grande dependendo da região. Enfim, são áreas muito grandes, eu lembro que quando o desmatamento da Amazônia chegou ali a 5 mil quilômetros quadrados, até baixou, né, diz 4 mil, a gente fez uma continha lá de envelope, né, se tivesse um desmatamento pequenininho dentro de cada assentamento, a gente já chegaria perto desses 4 mil quilômetros quadrados, que é uma questão essencial, né, para pessoas, para a sobrevivência de várias populações ali da região. Teve um trabalho grande, até um projeto financiado pelo Fundo Amazônia, com o IPAM, que teve uma pergunta, bom, o que a gente precisa para reduzir fogo, aumentar a produtividade e um acerto, até pagamento de serviços ambientais? Teve um aumentinho ali na sustentabilidade dessa região. Então, eu não sou especialista nisso, falando só um pouco de achismo, agora, em áreas grandes, áreas grandes, rurais, né, se você está legalizado, se você tem o seu carro feitinho, se você está dentro do sistema, se tem um fogo ali, ele é ilegal, né, você toma multa pelo correio, se tem um incêndio florestal. Então, tem jeito de controlar os grandes, sim, principalmente se eles estão dentro do sistema mais geral. A grande questão é, será que você consegue controlar o fogo enquanto tem floresta ou não tem fogo porque não tem floresta, né, então, esse, esse é o que acontece naquela questão de governança do sistema, normalmente tem um grande desmatamento, tem muito fogo, tem muita perda florestal, quando você consegue controlar o sistema, você já tem uma governança e já não tem tanta floresta, já não tem tanta resiliência esse sistema. Então, é sempre tentando puxar ali essa curva um pouquinho mais para dentro, né, quando ainda tem bastante floresta, então, áreas de grandes produtores, principalmente de soja, tem brigada de incêndio, tem toda uma infraestrutura para não deixar essas áreas queimadas, senão é multa pelo correio, pelo menos no Mato Grosso. Tem uma pergunta no chat aqui da Georgia Silva, ela diz assim, professor Paula, e algumas matérias sobre a maior preservação da floresta em propriedades indígenas, caso consigam ampliar os territórios indígenas com uma maior proteção por parte do Estado, governos estaduais e federal, você acredita que reduzirá o índice de queimadas na Amazônia? Sim, sim, territórios indígenas, principalmente queimadas, realmente, porque em terras indígenas você não tem muito desmatamento, é uma fração micro perto do desmatamento que ocorre fora das terras indígenas, então, quem é mais, mais, mais efetivo ou que mais preserva a floresta na Amazônia hoje em dia são os povos indígenas. E teve um grande debate, nos inícios dos anos 2000, será que a gente precisa realmente dessas áreas protegidas, sem ninguém lá dentro, sem ninguém lá perto? E eu acho que essas grandes áreas indígenas, territórios indígenas, provaram o contrário, que realmente povos indígenas conseguem e têm um interesse muito grande e são muito efetivos em proteger floresta. Agora, incêndio florestal é uma questão muito mais difícil, sem adaptação, pode ser que em áreas mais quentes da Amazônia tenha alguns fogos que fujam do controle. e a gente tem que lembrar que se a gente tiver uma área grande, contígua, inflamável, uma fonte de ignição pode gerar um incêndio de 20, 30, 40, 50 mil hectares. Eu estava lá no Novo México, uma linha de força, um poste caiu, iniciou, deu uma faísca, iniciou um fogo no Novo México de 20 mil, se não me engano, hectares, custou alguns bilhões de dólares, invadiu um laboratório onde foi desenvolvida a bomba atômica, chegou lá perto. Então, se a gente tem uma floresta mais inflamável, a gente tem que ser muito mais cuidadoso como a gente usa o fogo. Certo, tem outra pergunta aqui no fórum da Maria Castellano, a médio prazo, reduzir o desmatamento será suficiente ou é preciso zerá-lo e reflorestar? Ou, até quando podemos pensar apenas em redução de desmatamento? A redução de desmatamento para zero é algo super controverso, porque é permitido em várias áreas a gente se desmatar, apesar de a gente ter perdido cerca de 20% da Amazônia, que seria a quantidade legal que a gente poderia perder, isso não é distribuído igualmente na região inteira. Tem algumas regiões que você tem muito mais desmatamento, então tem um passivo ambiental muito grande. Em algumas dessas áreas, principalmente no Xingu, por exemplo, que as nascentes fora da reserva têm uma necessidade gigantesca para reflorestar, porque tem vários prejuízos para as populações que estão ali. Agora, se falar assim que tem que ser o desmatamento zero, depende de quem, para quem você pergunta, é muito difícil você falar isso com o setor produtivo, porque senão você aliena boa parte deles, perde essa discussão, esse diálogo, porque eu tenho o direito ainda de abrir algumas áreas, como eu comprei 100 hectares e eu não vou poder usar nada. E tem uma discussão que daí entra nessa, será que é o desmatamento líquido zero? Então, você refloresta e você desmata, mas na média você não está perdendo tanta floresta. Mas daí você perde uma floresta primária e daí você planta uma floresta que não é primária, que vai ser uma floresta muito diferente. Então, são questões super complicadas, mas que, escutando os dois lados, tem alguns argumentos válidos nessas discussões. O que eu me sinto um pouco, às vezes, desconfortável é falar assim, vamos reflorestar tudo, gigantesco, esses grandes projetos, enquanto a gente está perdendo muita floresta ainda. E hoje em dia é muito mais caro reflorestar a Amazônia do que deixar de perder a Amazônia. Então, é uma conta, mas obviamente algumas regiões precisam ser reflorestadas em casos mais críticos. Se tivesse o X de dinheiro e fosse do mesmo lugar, para reflorestamento e redução de esmatamento. Outros problemas também, tem algumas áreas que são consideradas degradadas, mas são savanas super ricas em espécies, algumas gramíneas também, áreas de pampas, enfim. Não sei se eu respondi à pergunta, mas são elementos e também o reflorestamento não pode ser o greenwash, que você refloresta algumas áreas e daí você detona outras áreas, você coloca CO2 na atmosfera, enfim, não resolve o problema, mas fica com uma imagem boa perante a sociedade. A Emília está com a mão levantada, mas, Emília, rapidinho, vou só fazer a pergunta do Galdêncio aqui do chat. Mas tem o Luiz também, está na minha frente. Ah, o Luiz está na sua frente? Tá. E tem, o Galdêncio está perguntando, as informações brasileiras dizem respeito à Amazônia brasileira. nos países limítrofes ocorre situação similar? Olha, eu vou falar só um pouquinho que o Peru tem alguns problemas, que tem aumentado, o desmatamento em 2000, no final de 2020, foi um dos mais altos nos últimos tempos, ainda nada comparado com o Brasil, mas com isso também vem os mesmos problemas, com fogo, etc. tem um problema bastante grande com mineração, que eu diria que é bem comum em vários países que fazem fronteira com a Amazônia brasileira, desde a Alemanha francesa, até o Peru, enfim, uma comunidade gigantesca, não é um problema. O Peru, acho que, talvez seja um dos lugares que mais sofrem com isso. Tem um pouco de desmatamento, um artigo super interessante do Greg Esner, mas também toda a contaminação da cadeia do Furo Web. E, eu acho que eu me perdi, mas, falado de países, ah, se é a mesma questão, agora, vários países da Amazônia são muito mais úmidos, a gente foi no Equador, por exemplo, tem um pouquinho de problema de fogo, mas não é igual a gente vê nas cidades mais secas ali perto do Xingu, a gente tem um pouquinho no Peru, mas ainda tem muito mais chuva, boa parte do Peru com algumas exceções. Colômbia, já é outra história, tem uma explosão de desmatamento causada em parte pela redução das Farc, da ação das Farc, tem pessoas que têm mais acesso à floresta, é mais seguro e isso acaba gerando um pouquinho de especulação em diário e o fogo é utilizado da mesma maneira. Então, é super importante, mas eu vou parar por aí porque... Bom, então, eu passo a palavra para o Luiz. Luiz, você quer... Oi, vou deixar abrir aqui a minha câmera. Oi, Paulo, muito obrigado pela sua aula, excelente. Eu vou até ter que, eu vou com certeza revê-la depois sem tantos dados e eu gostaria de assimilar melhor depois desses dados. Mas é uma... duas questões que você trata, um artigo do qual você é um autor em 2015 e que você fala bastante sobre essa questão do desenvolvimento... Você falou agora no começo da aula, da questão de evoluções não lineares do comportamento da floresta de forma geral, do comportamento do fogo de forma geral. E em 2020 você tem esse trabalho, o Gathering Firestorm, você acabou de falar da tempestade de fogo, incêndios enormes. E você fala que até 2050 vocês preveem a duplicação da área de fogo e que ela poderia chegar até 16% da área da floresta. Então, combinando essas questões com esses dois editoriais do Lovejoy e do Nobre sobre a iminência, vamos dizer assim, de uma espécie de tipping point, de uma transição mais ou menos abrupta da floresta, como é que vocês se posicionam diante disso? Quer dizer, naquele artigo de 2015 você falou quanto estresse é estresse demais para uma floresta. Vamos dizer assim, a que distância nós estamos nesse estresse que é estresse demais? Eu sei que é uma pergunta um pouco tola, porque ninguém pode saber isso de fato. O tipping point é que você só vê retrospectivamente. Mas qual é o teu sentimento em relação a isso? Bom, se você quer saber a estrutura que eu publiquei, que eu vou bem a fundo e a gente dá a nossa opinião realmente que é Amazon Wildfire is seen from a foreseeable disaster. Então, incêndio florestar na Amazônia, cenas de um desastre declarado. E que a gente não vai fugir disso. Desde aquela questão da revista Times que tem a Amazônia em chamas da Times até hoje em dia. Mas eu acho que respondendo, voltando a nossa pergunta, as questões do Nobre, que ele tem que falar, os nossos artigos, que o fogo pode ser um catalisador super importante desse processo. Se a gente olha esse dieback da Amazônia em 50 anos, ele não considera fogo, por exemplo. E a gente, no nosso sistema lá, a gente transformou uma floresta num sistema altamente degradado, que seria essa savana do Carlos Nobre, que a gente não chama de savana, é um sistema degradado, em três anos. Então, o processo, o catalisador, está lá, ele existe, o mecanismo existe para perdas super rápidas que podem ocorrer num piscado de olhos, principalmente se a gente olha numa escala de tempo, de décadas, enfim. Agora, se a gente vai chegar lá e se esse mecanismo vai realmente ter um papel super importante na Amazônia como um todo, é outra história. Eu acho que depende muito de decisões ou de caminhos que a gente tome. eu acho que esse paper da tempestade de fogo, a ideia foi mostrar qual que é a qual que é a sensitividade do sistema. Será que a gente vai ter um sistema menos inflamado, será que o fogo vai ficar menos comum ou o problema vai aumentar? E qual que é o tamanho? Então, eu não pegaria os números exatos, mas a dimensão, né, do problema que a gente pode ter. Eu acho que esse foi o principal e o nosso artigo, nosso modelo, não, lida com várias complexidades, acho que poderiam piorar ainda mais a coisa. Por exemplo, a borda mais inflamável do sistema não existe naquele modelo que é um dos principais fatores que levariam a uma área queimada maior. O Nobre fala de, no artigo dele, de 40% de desmatamento na Amazônia e a gente teria o tipping point. A gente começa a degradar outras áreas. Mas recentemente ele fala de 20% e a gente está lá, né, a gente vai dar um passo e vai entrar nesse tipping point porque a gente já vê alterações na Amazônia. E eu acho que, obviamente, né, eu acho que ele, nesses 20%, ele sai um pouquinho da definição mais formal de tipping points que é uma mudança irreversível, que não tem como mais voltar para trás, né, a gente está num outro state e isso é reversível. E eu vejo muito mais como mudanças ocorrendo em toda a Amazônia, não importa onde a gente esteja, então a mudança da química da atmosfera já altera todas as florestas da Amazônia, todas as árvores. Então, tem algum efeito mesmo que seja mínimo. E isso é super assustador e a gente vê uma mudança direcional, mudanças que mostram que seca tem influenciado, que CO2 tem influenciado a dinâmica de florestas. Estão crescendo mais rápido, morrendo mais rápido e, de certa maneira, gerando uma comunidade que está um pouquinho mais adaptada à seca, você espera uma perda de diversidade no longo prazo. Eu não coloco nenhum número, eu não acredito em nenhum desses números, mas a analogia que eu gosto de fazer é a gente está dirigindo e a gente sabe que tem um penhasco lá na frente e a gente faz o quê? A gente tenta diminuir a velocidade ou dar uma volta, achar outro caminho e parece que a gente fecha os olhos e pisa no acelerador para ver e acelera. Então, a gente está cada vez mais perto, talvez, de um tipping point, cada vez mais perto de uma mudança grande na Amazônia, principalmente se o fogo se tornar um elemento mais comum e a gente tem uma... Só que a classificação do tipping point, eu acho que usando mais amplo termo, não só a grande transformação que vira uma outra coisa, assim, o que é o tipping point? É a perda total de árvore? Ou a perda das árvores grandes? É a perda de 50% da biodiversidade? Entrada de capim em 20% da Amazônia? Isso já ocorre, já tem 20% quase da Amazônia com capim. Eu diria que ele deixa de ser, vamos dizer assim, ele deixa de oscilar e toma uma direção mais, como você chamou, mais direcional, digamos assim, eu acho que isso que seria, vamos dizer assim, ultrapassar o tipping point. Não é um número específico, mas é uma certa dinâmica que assume uma certa feição. E tenderá a ser irreversível, quer dizer, nesse sentido que eu acho que a palavra tipping point é usada pelo Nob e pelo Rob Joy, pelo menos, se não me engano. E eu vejo muito mais o tipping point como uma mudança fundamental, as características são outras do sistema e quase reconhecível. então não se assemelha. Se olhar no espelho e falar, você é outro. E eu acho que seria talvez essa minha interpretação do tipping point. Mas com certeza a gente já tem mudanças gigantescas ocorrendo. Talvez sejam não muito perceptíveis a olho nu, mas quando você pega os dados mais específicos e um monitoramento super detalhado, você já vê essas mudanças. quando entra o fogo, a mudança é muito mais visível. E daí, agora, para mim, o tipping point, do ponto mais teórico, é algo que não se assemelha, as características são bastante diferentes e você não tem mais esse retorno do estado anterior. Se puder passar para a gente depois dessa referência que você falou agora desse artigo, eu ficaria muito grato. desligado. Desculpa o Paulo Blá. Agora eu passo a palavra para a Emília. Deixa eu só, antes de você começar, Emília, depois tem uma pergunta da Thaís, depois a gente volta para o fórum que tem uma pergunta lá, só para colocar mais ou menos a hora. Paulo, muito obrigada. Foi uma hora prazerosa essa, assustadora, de verdade, acho que a gente sempre se assusta de um pouco com o que as pessoas trazem. Muito, muito agradável, muito interessante. eu fico, eu estou curiosa com uma coisa, a Amazônia tem se urbanizado muito, e tem, isso altera alguma coisa? Se tem alguém medindo o que significa urbanização na Amazônia em relação a esse tipo de queimados, porque se fala muito nas áreas agrícolas, mas já dá para se ter uma percentagem razoável de organização. a borda da área urbana influencia de alguma forma? Olha, eu vou, que não é um assunto que eu sigo de perto na Amazônia em si, tem uns trabalhos interessantes da Ruth de Freeze da Colômbia, que nos trópicos em geral o que tem acontecido é que quem consome desmatamento é quem está no centro urbano, então está mudando um pouco. alguém pode ir lá e desmatar, mas tem alguém muito sendo, tendo um peso maior nesse processo, tendo uma importância maior, conforme as cidades crescem e consomem mais, se é uma grande preocupação, um mecanismo que divide o que é certo, do que é errado, o que é ilegal, do que é ilegal, as cidades se desempõem em um papel cada vez maior em ser a força motriz do desmatamento. E a Ruth de Freeze mostra um pouco disso, não só para a Amazônia, mas também para o Sudeste Asiático, principalmente com óleo de palma, cobrindo várias áreas e os centros urbanos crescendo e sendo responsáveis pelo aumento do desmatamento em alguns locais. Dentro da Amazônia, isso faria alguma diferença para essas regiões de queimada? Quer dizer, tem alguma relação mais direta? Tem alguém se preocupando com isso? Porque as cidades internamente, a Amazônia, tem se ampliado. Olha, é uma boa pergunta, eu não tenho uma resposta. O meu guess, o que eu pensaria é que algumas cidades conforme elas ficam um pouco mais, acho que, estabilizadas e tem uma governança maior, você não tem tanta floresta no entorno, você não tem uma grande interface com fogo, a não ser algumas cidades com madeireira e tal, mas isso eu acho que é nesse boom da urbanização, quando você está explorando a fronteira. Eu posso estar errado, Manaus, eu acho que tem um caso um pouco diferente, que tem um aumento de fogo ali com a urbanização no entorno, mas não precisa do tamanho do problema em geral. Mas eu não, eu não posso, acho que fazer uma análise muito profunda não sobre isso, mas é um tema super importante, porque está curioso, vou procurar. Se tiver alguma coisa, aviso, mandar alguma informação a respeito. Tem que lembrar que eu sou um ecólogo de casca de árvore, de torre de fluxo, trabalho com a conservação. Thaís, se você quer fazer sua pergunta. Só complementar sobre esse assunto. Sim, vai lá, Matias. Se a Thaís me permitir. Ô, Paulo, obrigado pela palestra, muito legal. E eu queria falar sobre isso que a Emília falou, sobre urbanização. Eu não sei muito sobre urbanização, mas uma das questões que tem sido muito discutidas é o efeito da infraestrutura e principalmente das estradas, da infraestrutura viária ali na região da Amazônia, principalmente relacionado às hidrelétricas. Então, em termos trabalhos do Femside, acho que é do Lawrence, mostrando como só o fato de existir um grande projeto de hidrelétrica, por exemplo, isso gera, traz associado uma infraestrutura de rodovias que facilita o acesso dos madeireiros e dos desmatadores e dos grileiros a regiões que antes eram muito inacessíveis. Então, tem toda aquela estrutura da espinha de peixe que vai se, a partir das rodovias, vai se formando uma trilha de desmatamento perpendicular. e alguns trabalhos mostrando, então, que isso, boa parte dessa demanda por energia elétrica está associada ao processo de urbanização e industrialização. Então, indiretamente, acho que tem um impacto grande, Amiria, só para tentar complementar. Obrigada, Matheus. A ti. Valeu. Thaís, aqui tem uma pergunta do Pedro Aranha que diz como diminuir o desmatamento dentro de um modelo de desenvolvimento agroexportador no marco da necropolítica, sendo que em março o desmatamento foi maior desde março de 2016. Bom, vamos ver se eu consigo falar um pouquinho. Olha, eu não mencionei, mas a gente tem uma estação de pesquisa, um projeto até do PELD, Programa de Ecologia de Longa Duração, dentro da fazenda do Blairo Maggio, pelo menos do Grupo Armajo. E a gente sempre fala que está no olho do furacão ali, vendo, medindo várias mudanças que estão acontecendo, principalmente em uma época que era bastante a fronteira, agora está um pouco mais, eu diria, está um pouco mais de governança naquela região. E é interessante ver essa dinâmica, pelo menos, de alguns grupos grandes de produção agroindustrial, tendo que se preocupar bastante com a reputação do Brasil no exterior, tendo que se preocupar bastante com questões trabalhistas, a gente tem que seguir as leis trabalhistas da fazenda e não é uma tarefa fácil. Então, eu diria que tem um papel super importante, eu acho que, primeiro, de criar um pouco de governança, eu acho que a moratória da soja, de certa maneira, foi um passo importante, não é perfeito, tem vários problemas, tem várias críticas, mas a moratória da soja, onde o setor não compra soja de áreas matadas depois de 2006, é um passo importante, eu acho que tem uma relação muito grande com a globalização, com a exportação, com vários mecanismos. Mas eu diria que o mais importante do que a moratória da soja em si, eu acho que é um setor inteiro, eu diria, talvez fazendo um monte de coisa errada ou não, mas olhando para a frente e falar, olha, esse é o futuro, o futuro não é de quem desmata, não é de quem queima floresta, não é de quem dá dinheiro para grileiro, é um setor, é um business como outro qualquer e tem que entrar na legalidade para poder exportar, poder fazer parte do mercado global. E eu acho que esse setor só tem a perder com a má reputação no Brasil, com o aumento do desmatamento e esse setor tem, eu acho que um poder político relativamente grande, de tapeteco como a gente governa o país. Essa é uma das poucas aberturas que hoje em dia eu acho que diria que parte do movimento socioambiental tem comunicar com esses produtores que investiram 20 anos nos setores para criar uma cadeia produtiva de eficiência em desmatamento. Agora, quem exporta para a China talvez não tenha o mesmo critério, acho que teve toda uma questão se a Europa parar de comprar porque o Brasil desmata, a China compra. O Brasil realmente exporta, principalmente a região do Mato Grosso, 80% da soja para a China. Agora, a China pode negociar, falar, ninguém mais compra de vocês, então vou pagar um preço super injusto. Então, os produtores têm uma preocupação grande, em geral, eu acho que de manter uma reputação, principalmente aqueles que investiram muito depois na moratória da soja, investiram bastante, acho que na reputação, investiram bastante em tirar o desmatamento da cadeia produtiva, principalmente algumas traders. O produtor tem menos, eu acho que a perder reputacionalmente, mas as traders têm muito a perder, principalmente as que estão lá fora colocando a cara para bater. Eu acho super interessante o trabalho da Trace que eles fizeram, por exemplo, mostrando que 2% dos produtores têm desmatamento ilegal na cadeia produtiva de commodities no Brasil, principalmente na Amazônia, mas isso acaba avermelhando ou manchando 20% da exportação do Brasil. Então, 2% dos produtores que são os bad apples, são as maçãs estragadas, 2% acaba estragando o setor inteiro, quase uma proporção grande. Bom, eu acho que nesse momento acabaram as perguntas aqui, pelo menos do fórum e do chat. Pessoal, alguém mais quer fazer uma pergunta aqui dos colegas? Se sobrar, se sobrou na área para mim, eu chuto. Ninguém vai perguntar sobre a espessura de casca de árvore, não é? Pode falar, por favor. Basta de ser a excelência de casca de árvore. Eu brinco. Eu queria, você citou esse trabalho do Bernardo Flores, mora aí qualquer, não me lembro bem, num certo momento da sua aula. Ele tem esse trabalho, acho que é 2014, que ele fala que o desmatamento ele destrói entre 60% e 90% das árvores, mas depois você trouxe muitos outros dados muito mais minuciosos sobre isso, eu não sei se você concorda de forma geral com esse número bruto, digamos, 60% das árvores são queimadas de um incêndio. Você falou, bom, tem tantos tipos de florestas muito diferentes, vários tipos de fogo, etc, mas esse número fica de pé, digamos assim. Primeiro, intenso o fogo, mais árvores se perdem. Então, a gente saiu de 10% de árvores pequenas nos nossos primeiros incêndios, de fogo, para 90%, incluindo a árvore grande quando o fogo foi muito intenso. Então, isso foi o que a gente viu. Quanto mais combustível, maior a seca, mais folha cai, mais secura tem do ar, tudo isso, mais intenso o fogo, mais árvore morre. E árvores maiores têm cascas mais grossas e daí elas resistem. E a casca é, se tiver uma casca acima de 2 centímetros de espessura, a chance de sobreviver é muito maior. No caso do Bernardo, o trabalho dele foi muito mais florestas alagadas e da pó, E você tem ali toda uma, eu lembro que eu acho que foi ele que fez uma apresentação, alguém do grupo, dizendo, isso aqui é meu gráfico, né? 100% das árvores morreram, não tem nada, nada sobreviver, era assim, um gráfico em branco, porque o fogo começa a consumir a matéria orgânica no solo e vai queimando as raízes, queimando as raízes, daí não sobra nada. Então, o ponto que ele faz é, a gente tem prestado muita atenção em áreas de terra firme, porque cobre uma área muito maior da Amazônia, sei lá, 80%, um pouquinho mais, só que essas áreas alagadas tem uma fração importante e elas são muito mais impactadas pelo fogo. E se você tem uma seca, essa área baixa e você tem esse solo, faz um pinto, né, exposto, isso pode gerar muita emissão de carbono e muita mortalidade de árvore. Então, esse ponto, né, então ele, eu acho que ele está certo, né, que muita árvore morrendo quando o fogo chega no Japó. Em áreas terra firme, isso depende muito da intensidade do fogo, normalmente o fogo ocorre quando está uma seca muito brava, então em Santarém, por exemplo, uma mortalidade de árvore gigantesca que aconteceu. E o Daniel Neff, ele ficou ali cinco anos tentando colocar fogo na Flambo Tapajós, num pedacinho, nunca conseguiu porque era muito ruim. De repente, queimou, quase tudo morreu. Então, essa, essa relação muito não linear, eu diria que pode ser muito pouco, impacto muito grande. Só mais um pontinho sobre isso, é que a gente vê a mortalidade depois do fogo teve um pico. Só que, a gente, depois de dez anos que a área foi impactada pelo fogo, as árvores grandes morrem uma taxa duas vezes maior do que a floresta controle, não queimada. É quase uma árvore fumante, né, que ela foi danificada ali e a estrutura dela foi danificada, ela está apodrecendo por dentro, ela está ficando mais frágil. Se tem uma tempestade de vento, ela vai cair muito mais fácil. Ela tem o sistema todo hidráulico dela também comprometido, então, ela morre de sede de certa maneira porque os vasos não conseguem transportar água. Você tem uma degradação da árvore em si, então, a vida dela vai ficar mais curtinha e isso normalmente a gente não leva em consideração, né, que é um processo de 10 anos, talvez até 20 anos, afetando a floresta em fogo. Interessante, muito obrigado. Gabriela? Com a mão levantada, você quer falar, Julinho? Não, eu queria só pegar uma carona no que o Paulo acabou de falar. Obrigado pela aula, foi excelente, Paulo. Eu acho que uma das grandes diferenças com as florestas e capó é justamente o que você mais estuda. Florestas e capó praticamente não têm casca de árvore, não têm porque parte das adaptações delas para sobreviver naquela inundação depende de uma casca que consiga responder morfologicamente tendo um super desenvolvimento de pontos que vão permitir a entrada de oxigênio. então elas são praticamente sem casa. Na hora que pega fogo é um paliteiro para queimar. Demora que o trabalho do Flores mostra que é devastador realmente nessas árvores. Quando elas são secas e elas ficam secas uma parte pelo menos dois a três meses do ano elas passam praticamente secas. Então é um risco muito alto. E a queimada das raízes também acho que são esses dois fatores. queimam tudo. As raízes são mais superficiais então tudo está dando essa adaptação às áreas alagadas. Isso é uma enorme vantagem quando elas são alagadas permite que elas vivem lá mas se tornam uma fragilidade no momento que é exposto a um estresse ao qual naturalmente não deveria acontecer naquela que parece. e uma outra coisa tem a mortalidade mas aí tem a resiliência que eu falei recuperação que eu acho fantástico o trabalho dele de mostrar que olha é muito lento o processo de recuperação a nossa até que rápida tem um monte de ar pioneiro chegando até a transpiração da floresta queimada parecida com a floresta primária depois de dez anos a produtividade parecida também a diversidade completamente diferente e me assustou muito quando eu fui lá para o Novo México com um pesquisador nossa fugiu o nome dele mas enfim ele mostrou uma área que queimou à noite no ano e a área queimou de novo no ano de seca a floresta estava toda bonitinha a outra área não queimou nesse ano à noite ela queimou só no ano de seca dez anos atrás não tinha uma árvore viva não tinha um pezinho de planta não tinha nada porque não tinha banco de semente então todas as árvores adultas morreram não teve regeneração então naquele caso eu diria que foi um tipping point o sistema virou outra coisa e dificilmente vai se recuperar o período de crescimento dessas árvores dessas matas alagadas é muito curto porque o período que elas estão alagadas mais ou menos seis a sete meses é uma fase desfavorável elas estão sobrevivendo elas não estão elas não conseguem ter carbono sobrando para investir em crescimento aí quando a inundação abaixa chega praticamente ao nível de solo 30, 40 centímetros acima começa uma fase favorável que vai durar até a água no solo acabar depois quando começar a chover de novo vai passar dois a três meses seca também não favorece o crescimento e aí quando começar a chover ela vai ter uma fase de um mês de crescimento então ao contrário da terra firme que você tem praticamente 12 meses para o crescimento e a restauração então vai ser mais rápida nessas florestas o período de crescimento é muito lento é muito pequeno é muito curto por ano é legal Sonaira você quer fazer uma pergunta Sonaira Silva boa tarde oi Paulo a gente se conhece sabia que você estava aqui não é? estou aqui estou fazendo reciclagem desculpa pela pela desportação eu sou professora na alfática no Acre e estou fazendo a disciplina ainda mais para aprender com todos vocês aqui e assim eu queria fazer só um pequeno comentário sobre o que foi discutido agora sobre o artigo do Bernardo é que a gente está vendo isso essa mortalidade maciça também em áreas de Campo Garana aqui no mar então que depois de duas queimas a gente tem uma mortalidade de quase 100% também então é complicado justamente a questão da clima das raízes que mata completamente pela vegetação aquele sistema que precisa dessa estrutura como tudo e a minha pergunta para o Paulo é uma pergunta que ele me fez inclusive o Paulo participou da minha boca de doutorado que é muito importante dessa discussão de que foi falado bastante de desmatamento pega os dados que você fosse se você acredita que hoje ajudaria a gente fazer uma linha de base como foi feita uma linha de base para o desmatamento que pelo menos permitiu que as pessoas dissessem não a partir disso a gente o desmatamento já não é mais permitido embora a linha de base que foi construída para o desmatamento via para a PCDAM nem é mais falada muito falada hoje mas pensando no fogo para a Amazônia que de verdade não deveria acontecer mas pensando que a gente poderia colocar um limite e pedir que seja estipulado um limite de quantidade de fogo que possa acontecer você acha que como que você vê isso se a gente poderia ter esse limite pelo menos para o fogo do desmatamento fogo de reforma de pastagem e de agricultura e eu poderia fazer só mais um comentário sobre essa questão das queimadas urbanas eu não tenho nenhum estudo sobre isso mas a gente tem feito um afeamento de uma duração e um pouco mais de detalhes aqui no Acre principalmente no Tome e assim as queimadas urbanas elas não contribuem no contexto geral em termos de percentual mas em termos de qualidade de vida das populações isso afeta demais até porque ela dificilmente é contabilizada pelos focos de calor porque a cidade é muito quente então os focos de calor eles já criam uma certa máscara para as cidades para evitar falso positivo então é preciso investir no mapeamento de queimadas mas geralmente elas são de pequenas proporções para alguns terrenos baldios ou queimam de lixo de fogo de quintal mas a influência disso para a qualidade urbana ela é realmente mais importante e obrigado pela oportunidade então eu sou Naira Souza que apresentei aquele gráfico assustador de não ter fogo e de repente tem um aumento exponencial foi ela que mapeou tudo uma das grandes especialistas de fogo na Amazônia hoje em dia poderia estar dando essa aula mas eu sou Naira eu sou Naira uma grande pesquisadora tem feito trabalho excelente acho que esse mapeamento da qualidade do ar quando as partículas finas estão além do aceitável em termos de saúde é super importante e tentando responder a sua pergunta não lembro que você respondeu na sua defesa se não copiaria mas eu diria que primeiro eu acho que as queimadas de desmatamento são o final do processo de desmatamento então eu acho que a mesma regra segue que o desmatamento que para queimadas agora tem várias outras complexidades eu diria principalmente em fogos em assentamentos rurais em terras indígenas onde a gente tem uma necessidade muito grande eu acho que de utilizar a ação do fogo para manejo de recursos naturais de populações muito mais vulneráveis tanto do ponto de vista eu acho que de fatores socioeconômicos básicos mas também dos recursos naturais então se o fogo na área do xingo de roça escapa dentro da floresta é um dano gigantesco para as populações que estão porque você tem menos recursos você tem menos caça você tem menos área para fazer roça no outro ano e você vai ter que ir mais longe então é um desastre para todo mundo agora agora você não pode barrar esse fogo 5% e daí que eu acho que a gente tem conversado bastante com as bombeiras do Mato Grosso para barrar pelo menos o fogo de desmatamento máximo que a gente pode o que é ilegal e começando uma ideia com os sensores que você o Foster e outros tem colocado em vários lugares então se a qualidade do ar começa a passar de níveis aceitáveis eu acho que é um indicador que a gente está queimando demais e a gente não deve passar desses valores até a gente queria colocar em vários lugares do Xingu para até empoderar essas populações para falar olha está queimando demais a gente precisa de uma atuação rápida e urgente dentro dessas áreas agora como construir esse modelo que tem fogo demais exatamente eu acho que vai muito além do que da minha capacidade mas eu levarei em consideração o que é legal e o que é ilegal isso relaciona com esse matamento quantidade de fogo que realmente a gente consegue prevenir de uma maneira fácil será que vai ter uma seca daqui para frente no Xingu a gente sabe com 3 meses de antecedência coloca todos os nossos esforços para o que isso não pode e eu acho que vai em consideração principalmente fatores socioeconômicos e de saúde dessas populações mais generais tem uma última pergunta aqui em chat da Helena Negrão como é o processo de regeneração nas florestas como as da Amazônia após o fogo vocês não perguntaram mas eu tenho 5 cachorros aqui só queria falar isso eles estão querendo passear aqui mas enfim eu tenho 3 aqui na mesma situação Paulo eu estou feliz daqui a pouco o processo de regeneração para mim é uma das coisas mais maravilhosas que tem na floresta e é um processo super complexo que normalmente começa a polinização dessas árvores então você tem o polinizador você tem a produção dos frutos você tem quem carrega esses frutos um pouquinho longe são pássaros que tem papel super importante e na nossa floresta tinha queimada que é um dos poucos lugares a gente viu que conforme a floresta foi degradando eu não mostrei isso a produção de frutos se manteve alta durante todo o período então algumas espécies começaram a produzir muito mais frutos provavelmente porque os lípidos maiores que sobreviveram tinham mais ruas mais recursos então essa perda de resiliência não foi tão rápida porque eu acho que vários processos eu acho que se intensificaram e a produção de frutos que é o porno a sobrevivência das árvores depende disso da floresta se manteve relativamente alta obviamente teve uma redução da regeneração outro processo que é super importante no cerrado mas também floresta rebrota com várias aves umas 5 espécies cobrindo 30% das nossas áreas queimadas crescendo 1 metro e meio por ano com altura colocando muita folha que gera um ambiente super propício para as outras plantas crescerem principalmente para tirar o capim então rebrota teve um papel importantíssimo isso aí mais no local agora se a gente vai para uma questão mais regional tem todos os outros fatores de conectividade de mobilidade de quantidade de fauna etc que é essa complexidade biológica que eu falei que permite a floresta voltar para rebound para não ter falado muita besteira aqui para vocês mas foi um prazer conhecê-los e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti